Este vídeo tem o apoio de Guilda dos Jogos. Acesse www.guilda.store Diga, meu nome é Eduardo Guerra, tô aqui com mais 5 minutinhos de guerra pra você no canal 3DUS. Como vocês podem ver, eu tô aqui num quarto de hotel, mas não deixando de gravar vídeos para vocês, tá? Então, seguindo aí no ritmo de final de ano, esse vídeo vai falar pra vocês sobre corujões. Isso mesmo, o que é um corujão? Pelo menos, talvez em lugares do Brasil tenha nomes diferentes, mas um corujão é aquela virada de noite que você faz com seus amigos, né? De preferência jogando, né? Então, lá em Rio de Fora, quando eu vou pra lá, eu e meus amigos de lá, a gente sempre tem esse costume de fazer um corujão de final de ano, né? Ou seja, chama a galera toda, vira a noite jogando. O dia que a gente costuma fazer isso, que acabou sendo uma grande ideia, porque é aquela coisa, final de ano, né? Muitas vezes você tem ali, tem a véspera do Natal, tem almoço de Natal, né? Às vezes tem que ir na casa de um, tem que ir na casa de outro e tal. E a gente descobriu o dia que normalmente ninguém tem nada, que é o dia 25 à noite, né? Então, o que acontece? Véspera de Natal, todo mundo se reúne à noite, aquela preparação toda durante o dia, né? Aí dorme até tarde, no outro dia tem almoço de Natal, não sei o que, de tarde, às vezes um churrasco e tal, mas 25 à noite todo mundo quer descansar, você quer julgar. E aí a galera se junta, faz o corujão, que é um horário que dificilmente alguém vai ter algum compromisso, tá? Então, dito isso, vou dar umas dicas aqui, se você quer organizar o seu corujão nesse final de ano, seja ali na virada do ano, seja no dia 25, dia que você quiser aí, umas dicas, tá? Então, primeira coisa, né? Escolha um prato principal pra noite, ou seja, pensa o seguinte, sabe aquele dia de noite você vai pra jogar, e você fala assim, hum, esse jogo aqui demora 3, 4 horas, não dá tempo, às vezes alguém tem que ir embora antes e tal, né? Então, esse é o dia pra botar esse jogo na mesa, né? Escolha ali um jogo que vai ser o principal da noite, já avisa todo mundo, ó, vamos jogar tal jogo e tal, pra colocar na mesa. Então, esse daí vai ser o jogo que, de repente, vai ocupar a grande parte ali da noite, tá? Só que ele não vai ocupar a noite inteira, tá? Então, é interessante você saber como planejar a noite pra não chegar aí agora, o que a gente faz, né? Então, antes do prato principal, você tem os jogos ali que são a entrada da noite, né? Às vezes, nesse momento, não tem muita gente que chegou, né? Então, às vezes, ah, ainda estamos esperando o fulano, o ciclano tá vindo, né? Então, é aquele jogo pra ser rápido. Então, eu aconselharia você pegar os jogos ali que demorem até uma hora, no máximo, né? De preferência, aqueles family games, que são, né? Já dá pra dar aquela aquecida na mente, já dá pra dar aquela coisa ali mais... Às vezes, um pouquinho mais estratégico, de regras simples, mais estratégico. Sei lá, um azul, um Dragon Castle, né? Um Kamewap, né? Aqueles joguinhos mais family, mas que também não são bobos, com uma duração ali de, no máximo, uma hora. Nisso, a galera vai chegando, a galera vai chegando, né? Quando tiver todo mundo ali, finaliza aquela entrada ali e vamos pro prato principal, que é o jogo da noite, né? Aí, você bota na mesa aquele jogão ali que todo mundo quer jogar até o final, né? Depois do prato principal, vem ali a sobremesa, ou seja, já ali, talvez ali por umas 4 da manhã, todo mundo ali meio cansado, todo mundo ali meio... Coisa aí, não dá pra botar um outro jogo pesado, né? Precisa ali de um tempo, né? De repente, se o seu prato principal não é um jogo tão pesado assim, é um jogo mais rápido, dá pra você ter dois jogos desse. Mas aí, nesse caso, eu aconselho você a alternar. Pega um jogo grande desse, bota um joguinho mais simples, mais rapidinho no meio, e vai pro outro mais pesado, tá? Aí, o final de noite, eu aconselho fechar com os joguinhos mais leves, né? Meio party game, daquele que não precisa pensar muito, joguinho de traidor, sei lá, um Culp, o Resistance, o Spyfall, Codenames, né? Jogos desse tipo aí, que você vai... que tá todo mundo ali meio cansado e tal, só pra dar aquela fechada na noite até a hora de ir embora. Aquele joguinho que não vai... Todo mundo já tá com a cabeça cansada, às vezes jogou um jogo pesado e tal, mas pra fechar a noite dando muita risada. Funciona super bem. Então, galera, é isso daí. Espero que essas dicas ajudem... Ah, sim, umas dicas finais aqui, mais gerais. Eu falei como dar o cardápio. Mas veja a quantidade de jogadores que você vai ter e tente escolher uma quantidade... Os jogos que dão pra essa quantidade de jogadores, pra não ter que ficar ninguém de fora, né? Se você tem... Se tem muita gente, às vezes você tem espaço pra duas mesas, planeje, então, fazer as duas mesas, tá? De repente, juntando a galera aí nesses party games e se for fazer jogos em mesas paralelas, tenta escolher jogos que tem uma duração parecida, pra uma galera não acabar e a outra... Ainda tem muita coisa pela frente, né? Eu sei que às vezes é difícil isso aí, né? Mas a ideia é tentar não deixar ninguém parado e não deixar ninguém de fora. Certo, pessoal? Então é isso daí, né? Se você já fez um corujão, se você curta, tem alguma dúvida, manda aí nos comentários, tá? Que com certeza vai acrescentar pra todo mundo. É isso aí, galera. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho